Olá, Little Diva! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um vlog, então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Minha gente, seguinte, estamos à luz de velas. Vou jantar aqui à luz de velas, entendeu? Literalmente, porque, cara, estamos no escuro. Cheguei em casa, cara, sem luz. E eu, tipo assim, só preciso gravar um milhão de vídeos hoje. Só isso? Alguém me explica, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com esse país? Que teve apagão, sábado. Hoje, de novo, olha, só Cristo, hein? Estou aqui jantando à luz de velas mesmo. Vou tomar banho à luz de velas. Estou comendo um feijãozinho hoje, muito tempo sem comer feijão. Não, e detalhe, eu vou espalhar velas aqui pela casa, porque estava usando o celular, né? A lanterna do celular, usando aqui do meu pai, usando a minha. A minha lanterna, sendo que o celular daqui a pouco descarrega, né? Aí, meu bem, aí dá ruim, né? O skincare hoje está diferente. Gente, cá estou eu tentando economizar a bateria do celular. Peguei a câmera e estou com uma lanterna aqui, uma vela. E isso daqui pode ser um tanto quanto perigoso, não é mesmo? Porque, ai meu Deus, eu já quebrei a vela. Umas velinhas muito da vagabunda, entendeu? Aí já, tipo assim, já foi uma, agora já estou na segunda. E a bichinha, enquanto eu estava colocando, ele quebrou, né? Está maravilhoso isso aí. Eu devo estar, assim, belíssima com essa luz horrível, horrorosa. Mas, preciso fazer o meu skincare, né? Claro. Cara, está piorando a situação, gente. E nem sinal de luz. Cara, não tem sinal nem de que a luz vai voltar. Será que eu consigo fazer um gambiarra aqui? Não vai dar certo. Tomei meu banho hoje, a luz de velas. Nossa. Estou usando esse serum aqui de vitamina C à noite. E tem um outro que eu comprei também, que é do dia, né? Ele mesmo fala para usar durante o dia, né? Então, eu estou usando esse à noite. E esse aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu vou mostrar para vocês de qualquer forma. Esse serum primer anti-oleosidade aqui, ó. Que é o de dia. É um rosinha que eu tenho. Já mostrei algumas vezes aqui para vocês. Eu poderia sossegar o facho até a luz voltar? Poderia, mas aí amanhã a gente não tem conteúdo, não tem vídeo. E como eu me comprometi a postar, minha filha, vídeo todo santo dia, cá estou eu, né? Gravando para vocês aqui, meu bem, a luz de velas. E sabe o que a gente faz numa situação dessa? A gente corre para a vizinhança para ver todo mundo, para a casa da avó, entendeu, menina? Porque deve estar todo mundo reunido lá, contando histórias. Então, partiu, né? Só que eu não vou levar meu celular, porque, né, menina? Para não ficar comendo bateria. Daqui a pouco eu espero que eu volte aqui já com energia para falar com vocês. Olá, amigos. Esse vídeo vai sair em tempo real. Ontem eu não voltei mais aqui para falar com vocês, porque nós ficamos no escuro. A luz só foi voltar, acho que era o quê? Umas nove e tanta da noite. Tipo assim, eu já estava no décimo sono. Porque aí, quando eu voltei, eu fui ler um pouco até pegar no sono. Fiquei lendo lá com a minha lanterna. E acabei dormindo. Não deu nem para mostrar para vocês. Chegou ontem as novas películas que eu comprei no site, literalmente, Belas Unhas. E aí, eu falei, cara, não vou nem mostrar, porque eu vou mostrar no escuro, ter que ligar o flash. Tô toda acabada. Tô com uma alergia nos olhos. Então, meus olhos estão meio assim, já são pequenininhos, né? Com alergia, então, aí já ficam menores, né? Tô com uma alergia. E aí, eu acredito que talvez tenha sido do serum que eu apliquei para dormir. E é bem provável que tenha entrado, né? Eu coçando ali, de repente, sei lá, à noite, pá. Passei a mão, entrou. E aí, hoje eu amanheci com os olhos, tipo, quando você tá meio que com juntivite. Não é, mas tipo assim, meio coladinho aqui, pá. Mas aí, eu lavei. Só que durante o dia, eu fiquei, tipo assim, com aquela coceira, sabe? Ninguém merece. Ou pode ter sido também por alguma coisa que eu comi e me deu alergia, né? Porque sabe como que eu sou. Tô aqui com o cabelo, gente. Meu cabelo tá igual um ninho de... Cara, não tá nem entrando, assim, entendeu? Não tá nem entrando aqui. Mas tudo bem, a gente ignora esse fato. Tô toda descabelada, hein? Ah, e um detalhe, né? Ficamos sem internet o dia todo hoje, praticamente. Porque a luz voltou, porém a internet deu um problema lá. E aí, nós ficamos o dia todo praticamente sem internet. Foi voltar agora à tarde. Ou seja, só babado. Então, assim, me desculpem. Vou mostrar pra vocês agora os adesivos. E vou finalizar esse vlog, porque eu tenho que correr pra postar, né? Mil desculpas. Eu tentei me virar aí como eu pude. Acabando que eu tinha vários vídeos, né? Pra gravar ontem. Acabei não gravando nenhum. Por isso mesmo que eu decidi até gravar esse vlog. Pra vocês não ficarem sem vídeo. Enfim, bora que eu vou mostrar aqui pra vocês esses adesivos maravilhosos. Eu estava falando com a minha mãe, que me dá vontade. Que agora eu fico torcendo pro esmalte sair. Pra eu poder pintar logo minha unha. E ir usando, entendeu? Os adesivos, as películas. Porque eu fico assim, ansiosa pra usar todas já, menina. É uma doideira, uma doideira. Olha, minha gente. Esse aqui, eu já comprei dele. Já mostrei pra vocês num outro vídeo. E eu não lembro agora se eu comprei repetido. Ou se elas mandaram de brinde, ó. Porque aqui, ó. Ai, cartinha fofa como sempre. Elas sempre mandam um mimozinho. Coisa mais fofa. E olhem esse aqui. Olhem essa película, minha gente. Cada uma, assim, mais linda que a outra. Ai, essa daqui também com esmalte laranja. Vai ficar tudo. Ai, muito fofa. Essa daqui, ó. Que eu tô usando agora. Essa aqui eu já usei também. Só que veio só... Tipo assim, ó. Veio nessa cartela aqui. Então eu comprei uma cartela separada só dela. E comprei também esse adesivo aqui que eu achei, assim, maravilhoso. De lindo. Nossa, eu acabei de jantar. Comi um peixinho com salada. E tipo assim, depois que você come, te dá uma lombeira, né? Que aí, menina, agora bateu aquela preguiça. Aquela lombeira. Porém, eu tenho que editar esse vídeo pra vocês. E mais uma vez, mil desculpas. E essa alergia que tá aqui terrível nos meus olhos. Só Jesus na causa. Mas, mais uma vez, mil desculpas, galerinha. Por não ter tido, assim, muito conteúdo. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Comprei um monte de coisa na Shopee, né? Porque sabe como é que eu sou? Eu não consigo passar muito tempo sem comprar. Tô doida que chegue pra eu mostrar aqui pra vocês. Mas é isso, minha gente. Amanhã, se Deus quiser, estarei juntinho aqui com vocês novamente. E espero que não tenha mais nenhum imprevisto. Não é mesmo? Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!